Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um pouco mais, explicar sobre o conceito da nova economia. Eu sempre falo para vocês que o profissional de RH precisa se recapacitar, pensar em suas novas habilidades, repertório para ter sucesso na nova economia. Esse também é o propósito da minha empresa, da minha consultoria, que é transformar pessoas em negócios para terem sucesso na nova economia. E aí geralmente eu entro direto no assunto, então quais são essas habilidades, falo de RH ágil, da função do business partner, mas nem todo mundo tem clareza do que é então essa nova economia, quais são as características. E isso é fundamental para a gente fazer uma boa leitura de cenário. Então hoje eu me inspirei muito numa pergunta que uma mentorada minha fez no grupo, como que eu aprimoro a minha leitura de cenário. E para mim o primeiro ponto para uma pessoa conseguir fazer uma boa leitura de cenário é ela entender o contexto geral, o contexto global, o contexto de mundo. Por quê? A leitura de cenário, se tem alguma coisa que te chama atenção, trazendo aqui para o jargão de uma ex-vice-presidente, que era minha gestora na raiz, e ela falava assim, Laura, se tem cheira de mortadela, é mortadela. Então para a gente conseguir perceber essas nuances de que alguma coisa não está cheirando muito bem, a gente tem que saber assim, o que é uma coisa boa ou estranha, à luz de que cenário, que comparação. Então tudo há que se ter uma referência. Então quando a gente fala de nova economia ou economia digital, a gente está dizendo que a gente saiu da economia industrial, que sempre ditou muito da forma como a gente fez negócios, os modelos de negócio, a forma como fazia planejamento estratégico até um tempo atrás, que era olhando um horizonte de mercado de cinco anos, tinha algumas empresas que faziam cenários ainda mais longos, e isso hoje em dia é impensável, porque as coisas se transformam tanto, e o modelo de gestão e as ferramentas de gestão tem que se aprimorar para acompanhar. Então um exemplo prático, vou mesclando aqui um pouquinho, macroeconomia, o que está acontecendo no mundo, nova forma de pensar com RH, o que isso impacta no nosso dia a dia, para ficar mais tangível, mais palpável. Então se antes a gente fazia planejamentos estratégicos de cinco anos, desdobrava isso no plano de negócio do ano, esse plano de negócio tinha as metas corporativas, que eram cascateadas para toda a organização, até chegar no nível do indivíduo, e essas metas eram anuais, hoje em dia a gente fala muito do OKR como ferramenta, que ele nada mais é do que um instrumento, uma forma diferente de descrever a meta, o objetivo, mas ele tem alguns fundamentos que precisam ser respeitados para ele funcionar. Não é uma mudança de framework, de modelo da planilha ou a forma de escrever só a meta. Então a gente está falando que junto com ele vem uma mudança de periodicidade, a gente sai do anual e vai geralmente para um trimestral, que é uma coisa que acompanha muito mais esse mundo volátil, e agora eu tenho falado também que a gente não precisa mais explicar o que é o mundo VUCA. Todo mundo está vivendo o mundo VUCA na prática, com a pandemia, então a gente, de uma hora para outra, vê as questões de fato, os planejamentos, as metas serem todas atropeladas, esmagadas por um fenômeno externo que ninguém controla, então não basta eu estar fazendo tudo certo na minha empresa. Eu não posso ir para o escritório, eu tenho que parar uma operação, eu tenho que interromper eventualmente um fornecimento em lojas físicas, e um canal, talvez o meu principal canal de venda ou de contato com o meu cliente foi do dia para a noite cortado, e aí eu tenho que aprender a tirar uma solução, a buscar uma outra alternativa. Então esse mundo VUCA, ele traz, o mundo VUCA, esse contexto de economia digital, ele traz transformações por vezes repentinas, por vezes cíclicas, então de altos e baixos, ou a gente não tem todas as informações, e se você for esperar o tempo de reunir todas as informações necessárias para tomar uma decisão, o seu concorrente passa à frente, o seu talento sai da sua empresa, porque você queria um pouco mais de informação, você queria aprofundar a análise, você queria mais uma ferramenta, e veio alguém do mercado e fez uma proposta num tempo melhor do que o seu, e levou o seu talento. Então a gente está falando desse tipo de circunstância, então para a gente ter uma boa leitura de cenário como RH, para a gente fazer um bom plano de trabalho, para a gente pensar num bom OKR, para a gente definir prioridade, para a gente definir o que é estratégia, pilares estratégicos da empresa, e para sermos um RH estratégico, que é alinhar todo o nosso esforço, o nosso plano a esses pilares estratégicos da empresa, a gente precisa entender o contexto macro. Então eu recorri a algumas informações, desde a minha experiência de ter ido para o Vale do Silício, até algumas referências bibliográficas que falam de nova economia. E aí acho que eu vou trazendo algumas características que são importantes, e uma primeira coisa que me ocorre aqui, que eu preparei para vocês, estou com o meu material aqui, é que nesta nova economia, ideia sem execução não tem valor. Então não adianta nada, aqui no Brasil a gente tem uma cultura do não pode contar, não pode compartilhar a minha ideia, o conhecimento, isso é poder, alguém vai roubar a minha ideia. Gente, há uma diferença muito grande entre pensar numa coisa legal e eu conseguir executar essa coisa legal. E não é só começar a executar, é executar com disciplina até o fim. Então a gente tem que entender que às vezes compartilhar faz com que a sua ideia cresça. E se alguém eventualmente roubar essa ideia e executar, pelo menos não foi uma ideia perdida, porque se você não executou, não adianta nada, não adianta nada ter tido essa ideia. E aí nesse contexto, muito do que eu falei, a velocidade é fundamental para que a gente se mantenha competitivo. Então não à toa, e não estou associando, mas não à toa, a gente começa a falar de time to market, a gente sempre falou, o timing, o tempo para ir para o mercado, para lançar um produto, lançar um serviço é super importante. Learning agility, que eu sempre falo aqui, trago para vocês esse conceito como uma metodologia de mapeamento de potencial. Então o que é? Agilidade de aprendizagem, pessoas que conseguem aprender mais rápido, que usam sua experiência, fazem uma reflexão e aplicam as lições aprendidas e esse ajuste, olha, isso aqui não funcionou tão bem dessa vez ou eu posso melhorar da outra, esse incremento que a gente fala que é do próprio Agil trazer para o nosso processo de desenvolvimento, ele é incrível e muito necessário. Então acho que essa é uma questão bem importante para a gente considerar. Vou mesclando aqui um pouco com fatos, os reais que a gente tem acompanhado nessa época já de pandemia, de isolamento. Então aqui na consultoria nós somos parceiros do Magalu e eu me orgulho muito dessa parceria porque eu admiro demais a empresa, os executivos e os colaboradores daquele lugar. Eu acho que, acho não, tenho certeza que esse sucesso que eles têm todos de desempenho na bolsa, de valor de marca, do carinho que as pessoas guardam pela marca, desde a admiração e o carinho que tem pela própria Luiz Helena, o reconhecimento da competência do Frederico Trajano, a transferência de apego de valor que a própria Lu, que é o avatar deles ali virtual, conquistou no mercado, é uma coisa super bacana. E nessa pandemia eles fizeram um lançamento de uma plataforma para que empreendedores, pessoas físicas pudessem virar vendedores usando a plataforma do Magalu. Então, se você, sei lá, vende qualquer coisa como um vendedor autônomo ou alguma coisa assim, você pode se associar à marca. E era algo que estava no plano deles, como dito e divulgado pelo próprio Frederico, mas que não estava necessariamente para este timing. Veio toda essa questão do isolamento total e eles fizeram 50 semanas em 5 dias, né? Então, como que eles conseguiram desenvolver em tempo recorde essa plataforma, as funcionalidades e ainda deram uma causa para isso, né? Então, a empresa da Nova Economia é uma empresa totalmente conectada a propósito. E para a gente fazer a leitura, respondendo aqui minha mentorada, o vídeo para ela, para a gente fazer essa leitura de cenário, de ambiente, uma das referências que a gente usa é qual é o propósito dessas pessoas, dessa empresa, qual é a agenda pessoal, qual é o nível de realização que as pessoas conseguem ter aqui. Especialmente aí, né? Vou fazendo aqui esse destaque só, porque depois eu vou colocar esse vídeo lá no meu grupo, especialmente para leitura de cenário como business partner, o que é uma motivação? Como que você faz leitura? Você faz leitura de agendas, que agendas as pessoas têm em comum e que agendas individuais estão ali na mesa também. Então, uma empresa que consegue olhar para este contexto e criar propósito, e criar trabalho desafiador, e colocar de fato as pessoas para criar algo incrível a serviço, né, dos seus clientes, do mercado e tudo mais, é uma empresa que no seu ambiente tende a ter muito mais colaboração, as pessoas muito mais focadas, menos agenda individual e mais vamos todos, né, trabalhar aqui rumo ao grande objetivo em comum, tá? E ao mesmo tempo que a gente fala que ideia sem execução não tem valor, execução sem direção também não traz grandes resultados. Então, pensando em estratégia empresarial, eu acredito que é muito menos a gente ter aquele plano detalhado, powerpoint lindo, de uma consultoria estratégica que detalha o passo a passo, projeto a projeto da nossa estratégia, mas quais são as vertentes, né, quais são os pilares que a gente acredita que são as grandes alavancas de crescimento, quais são, como que tá o ciclo de vida dos meus produtos, os horizontes de inovação, então, esse tipo de visibilidade, ele é fundamental pra que a gente tenha e aí pensando em recursos humanos, então, se eu tenho uma empresa que eventualmente trabalha, por exemplo, num varejo, que tem 80, 90% da sua receita em canais físicos e aí passa por um contexto como esse, né, mesmo antes já poderia ser um plano, mas agora ainda mais evidente e urgente, que precisa digitalizar seus canais, que precisa pensar em novas formas de abordar, o perfil da sua liderança pode ser que seja um pouco diferente, as premissas na forma de olhar o trabalho, né, então, se você vai desenvolver canais digitais, muito provavelmente você tá falando de tecnologia como plataforma de negócio e hoje empresas que querem ter agilidade, baixo custo de mudança pra conseguir se adaptar a este cenário, precisa necessariamente mudar a sua forma de trabalhar, não dá pra ser uma empresa do comando e controle, extremamente hierárquica, com muitos níveis, que as pessoas trabalhem em projetos, cascata, tem que ser uma empresa do ágil, que tenha um ambiente seguro, que a liderança consiga dar a autonomia que o time precisa pra trabalhar, então, muda substancialmente o que o RH vai entregar e considera como estratégico se a gente olhar toda essa questão maior, né, mais macroeconomia ou as questões sociais de uma forma mais ampliada, então, isso é bem interessante também. Então, a gente vem pra um modelo de gestão hoje em dia que ele tem muito mais liberdade pra uma execução criativa, quando é que a gente fala de trabalhadores do conhecimento, que o próprio ágil, né, quando ele pensa numa formação de equipes multidisciplinares, em que as pessoas na ponta ou na squad, né, essa equipe ágil, vão definir o como vai ser feito, né, frente a uma missão clara, então, a direção é dada, né, que tipo de benefício eu preciso gerar, que tipo de benefício meu cliente espera, que tipo de benefício a solução precisa propiciar, mas a solução em si, o que vai ser criado primeiro, como eles vão priorizar, tá na autonomia da equipe e essa equipe sendo formada por pessoas diferentes com uma diversidade muito maior, ela tende a ter uma liberdade criativa, né, e ideias muito melhores do que no modelo anterior em que eu tinha eventualmente uma área de produtos ou uma área de tecnologia ou que o cliente sozinho ia especificar a demanda dele pra alguém executar conforme tivesse compreendido, né, e dentro de ah, tudo bem que é isso, mas tecnicamente não dá, então eu vou fazer o possível, viável dentro dessa realidade, então a gente vem pra uma mistura muito maior e aqui que tá, né, um outro conceito que a gente trabalha bastante da diversidade, do valor da diversidade, que as empresas que têm diversidade, né, têm um resultado muito maior do que a média no mercado, mas essa diversidade, claro, representada também por questões de orientação sexual, religiosa, de cores, né, então raças, essa representatividade, ela é importante desde que as pessoas possam ser quem elas são, não adianta eu ser uma mulher na diretoria, todos os meus colegas homens e eu tiver, né, a necessidade pra ser aceita, pra conseguir pertencer àquele grupo, eu tiver que me masculinizar ou treinar meu pensamento pra que seja uma linha de pensamento tal qual a dos colegas, então, essa diversidade é que traz o resultado diferente, não só a representatividade, então, os nossos modelos de gestão têm que pensar muito nessa questão de como eu dou liberdade pra uma execução criativa e a ideia, ela é melhorada à medida que ela é executada, né, então, acho que esse é um ponto bem importante. E a gente precisa ter à medida do possível o maior nível de clareza das informações pra tomar uma decisão mais rápida. A gente não vai ter todas as informações, mas aquelas que estão disponíveis, né, quanto mais claras e práticas e uso de dados a gente tiver e analytics, isso vai fazer diferença, porque se eu tenho dados e sei manuseá-los e consigo articular e interpretar esses dados com clareza, eu estou me posicionando como vantagem competitiva no mercado frente aos meus concorrentes, tá? Então, acho que esses são alguns pontos que eu queria destacar, tá? Uma coisa que eu tenho olhado bastante, né, principalmente depois que o evento que este ano foi até cancelado, né, por conta da pandemia, salve by salve, ficou mais popular, eu comecei a seguir algumas empresas de tendências de futurismo e tal e eu acho que a gente olhar para tendências de uma forma geral, né, de tecnologia, de comportamento de consumo, que eu acho que são questões cross que pegam todas as áreas, todas as indústrias, independente do seu posicionamento, isso é uma coisa bem importante. Então, o que a gente deveria considerar também quando a gente está olhando, fazendo uma leitura de cenário, né, esse diálogo dessa diretoria, ele está apropriado ou não para o contexto? Ele está contextualizado? A gente está tendo uma conversa de maluco aqui de querer um controle excessivo, de fingir que a gente tem controle sobre tudo, de querer obediência das pessoas, estar discutindo aqui, ah, mas fulano, né, não dá para continuar aqui porque não respeita as regras e tal, será que a matéria da conversa é uma matéria que faz sentido olhando para hoje e para um curto, médio prazo? Porque se a gente não tem noção do que está em transformação, a gente vai deixar a nossa empresa viver no passado e no presente, né, no presente e no passado, meu gesto não foi coerente, meu cérebro deu um tilt aqui, a gente vai ficar nessa leitura do cenário que a gente quer fazer como business partner, a gente tem que olhar não só as relações, nossa, será que ali tem uma picuinha entre um e outro, será que eu estou com estresse aqui, será que isso, aquilo, mas também como business partner do tipo, conversa de maluco, o pessoal está conversando uma coisa que era uma preocupação de negócios há 10 anos e que hoje quando a gente olha para esses horizontes estratégicos, né, o tempo dos horizontes estratégicos, então, se você pensar aqui num horizonte de 12 a 24 meses, quando a gente pega materiais de tendências, a gente está falando aqui que é um horizonte, um nível tático, né, da nossa estratégia, a gente tem mais dados, mais evidências e mais certezas de que aquelas tendências vão acontecer, né, ou tem uma probabilidade muito maior. Quanto mais a gente se afasta no tempo, mas não quer dizer que não é importante a gente ter um cheiro do que tem por aí, né, a gente pode até ter uma sensação, um ar de que a nossa é um futurismo, mas que seja, né, acho que a gente tem que estar ligado a tudo isso também pra não perder o bonde aí. Então, de 2 a 5 anos, eles pensam muito mais, né, no chamado esse horizonte de planejamento estratégico, de 5 a 10 anos, uma visão muito mais voltada pra pesquisa e desenvolvimento, investimento e desenvolvimento de força de trabalho, olha aí, desenvolvimento de força de trabalho, teoricamente, quem faz dentro das organizações? Por que teoricamente, Laura? Não é teoricamente, é na prática. É, na prática, deveria, mas eu ainda acho que é teoricamente. porque a gente olha muito pra presente, passado e pouco pra futuro. Tem um artigo meu no LinkedIn, pra quem se interessar, que é, como os heads de RH, os diretores de RH, né, a primeira pessoa de RH das empresas, tem trazido esse tipo de tendência pra conversar com o seu board, pra conversar com a sua diretoria. Como que você olha o que hoje é uma tendência, né, do futuro do trabalho e antecipa esse skill, essa capacidade dentro da sua empresa? Então, trabalho remoto, zero novidade, não foi uma coisa que quando a gente precisou fazer da noite pro dia, as pessoas falaram assim, gente, mas como ninguém tinha pensado nisso antes? Nossa, as empresas precisam estar preparadas pra trabalhar com tecnologia, com as ferramentas, pras pessoas terem, né, essa mobilidade, trabalhar em casa, conciliar outros interesses também, perder menos tempo em trânsito nos grandes centros, enfim, tem uma série de questões. Ninguém, absolutamente ninguém falou, nossa, nunca tinha ouvido falar disso, mas, quantos RHs, pensa no seu RH, levar essa conversa de uma forma mais pragmática, porque o que eu via muito antes, muito, não é pouco não, é assim, pessoal, como que vocês começaram a implementar home office? liderança, porque aqui na minha empresa, as pessoas são muito conservadoras e elas não acreditam que tal, e aí a gente recebe essa primeira resistência da liderança e a gente meio que para sem argumento, a gente não vai discutir aspectos culturais mais profundos, a gente não vai mostrar que, olha, o ranking das empresas que tem mais resultados, todas elas já tem uma outra visão sobre o trabalho, olha, e não é o benchmarking com todo respeito com o que eu vou falar, não é o benchmarking no nosso grupo de RH, entendeu? Porque o benchmarking no grupo de RH, ele tem 10 empresas que são consideradas empresas mais avançadas em gestão, então você vai pegar lá o que a multinacional faz, a grande empresa nacional, a startup faz, quando você leva isso para a sua realidade, que a pessoa já tem mil argumentos para não querer fazer, levar aquela tendência para frente, ela fala, ah, mas isso é lá não sei aonde, sei lá, não sei o que, tal, então, a gente tem que ser mais estratégico, a gente tem que entender assim, como que eu conheço esse cliente e é por isso que eu bato muito na tecla, na minha mentoria, nos vídeos aqui, agora eu comecei a intensificar um pouco mais os stories, respondendo as perguntas de vocês, desse RH empreendedor, como você mapeia o perfil do seu cliente e você entende quem é esse cliente, quais são os desejos, os medos, as crenças dele, onde eu encontro esse cliente, qual é o melhor lugar para eu ter uma conversa de fato, mais influenciadora, para eu me aproximar, para eu gerar rapport, a gente tem que ser mais estratégico, a gente tem que ter esse olhar mais aguçado, não é como eu faço a leitura apenas, como business partner, de uma reunião, o que está acontecendo, é como eu faço essa leitura de ambiente, usando esse arsenal de ferramentas que a gente tem disponível, então como que eu sei quem é meu cliente, onde eu encontro esse cliente, qual é a isca que eu posso usar para atrair esse cliente, então se trabalho remoto era um tema que já estava caindo de velho, mas que ainda era tabu na sua empresa, qual é a isca para o seu cliente específico que você tem que jogar para que ele consiga entender e despertar para o tema, e te dar um espacinho, e depois desse espacinho ele não vai deixar você falar assim, beleza, entrega o escritório, vamos todo mundo trabalhar remoto, é claro que esse não é o passo seguinte, mas às vezes a gente quer ir para o endgame, a gente tem que ter a visão de qual é o fim do jogo, meu objetivo final, mas eu tenho que dar passo a passo, uma vez eu ouvi de um conselheiro de uma empresa que eu trabalhei, ele falou assim, olha Laura, ele era de um banco, um acionista da empresa, ele trabalhava num banco, a empresa acionista era um banco, e ele falava assim, olha, banco não gosta de cavalo de pau, se eu sou BP de um banco, escuto isso uma vez na vida, e foi a primeira vez que eu conversei com essa pessoa, ele falou isso, então você imagina quantas vezes os executivos do banco não devem falar isso todos os dias para o RH, para todo mundo que leva aquelas ideias mais inovadoras, então eu sei que não adianta eu apresentar meu produto final, eu vou ter que, o que a gente fala da escada de valor, subindo degrau por degrau, fazendo esse meu cliente consumir o produto de cada degrau até eu chegar no objetivo que eu quero e que eu sei que eu vislumbro, então se eu vou desenvolver como RH a força de trabalho da minha empresa para tudo, né, a gente tem que sentar agora e conversar e falar, bom, para quais sinais eu estou olhando, quão forte ou fraco são esses sinais, qual a probabilidade de isso acontecer, quão perto ou longe eu estou, quais são os recursos disponíveis, o que isso impacta no desempenho atual da minha empresa, mas quais são essas habilidades futuras e que eu já posso trazer e que ela não tira o foco, ela não piora o meu desempenho atual, que eventualmente ela até melhora, ela não era urgente, né, mas ela já pode me preparar para esse futuro, então o RH tem que estar atento a tudo isso frente a essa nova economia. E aí o último nível, né, que é um nível que tem muito mais incerteza, a gente está falando de 10, 8, 10 anos para frente, é um nível de disrupção e evolução. Não precisa chegar lá, está tudo bem, a gente pode ficar ali na visão e tentar antecipar um pouco essas habilidades, essas tendências, tá? Então, quando a gente olha para tendências, tá? E aqui, vou colocar aqui depois na legenda a fonte, tá? agora eu esqueço, FTI, Future, Institute of the Future, Future Today Institute, FTI, Future Today Institute, é a fonte dessa referência que eu estou colocando. Todo ano eles soltam o relatório, eu estou trazendo mais o conceito de como eles fazem esses relatórios, como que eles emitem essas opiniões, tá? E essas tendências a gente tem que cruzar, né? Impacto no longo prazo, é uma matriz aqui, são quatro quadrantes. Então, deste lado eu tenho impacto imediato, impacto no longo prazo, alto nível de certeza, baixo nível de certeza e qual é a ação que eu tenho que ter para cada quadrante. Então, olhou o relatório, se eu não me engano ele tem mais de 300, 400 tendências, separei aquelas que me tocam mais como economia, como país, como modelo de negócio, como segmento, como recursos humanos, populei, elas já estão populadas no relatório, dentro desses quatro quadrantes, e aí eu vou ver. Poxa, eu tenho impacto imediato e alto nível de certeza. Haja agora, tem alguma coisa lá que você não viu, plano de ação imediato, vamos lá, vamos pensar, vamos discutir, vamos fazer. Não, ela tem impacto imediato, mas é um baixo nível de certeza de que isso vai acontecer. Se acontecer, impacta no curto prazo, mas não é certo que vai acontecer ainda, vamos manter vigilante. se é impacto no longo prazo, mas tem alto nível de certeza, é muito provável que aconteça, informa a estratégia, a gente tem que colocar na nossa estratégia de RH, de empresa, do que quer que seja. E, se o impacto é no longo prazo, mas a gente não tem muita certeza, revisita mais tarde, não prioriza, tá? Acho que isso é muito importante. E aí, dentro desse contexto todo, dessas mudanças, entra lá a famosa frase do Alvin Toffler, né? A pessoa mais inteligente não sabe do século XXI é aquele que tem a capacidade de aprender, desaprender e... desaprender, aprender, aprender, desaprender e aprender de novo. Hoje eu tô aqui confuso com as palavras. Então, eu acho que esse é um ponto pra gente refletir bastante, como que a gente traz isso pro nosso dia a dia, tá? E aí, o que que a gente tem aqui? Uma premissa, então, depara de economia clássica ou economia industrial para uma economia digital ou nova economia. Então, antes, né? Vou por o antes e agora, tá? O antes, a gente olhava com um bom investimento pros negócios, o investimento bom era o investimento em ativos sólidos, né? Tanto é que as empresas mais valorizadas de um tempo atrás, de alguns anos, eram as empresas de petróleo. Então, é ativo, tá? Ali a empresa vai tirar, ela tem aquele ativo, né? E hoje, a gente vê que a gente tem uma explosão de venture capital, que é investimento, capital de risco. Então, a cada 10 empresas investidas, a cada 10 startups que esses fundos de investimentos fazem aporte, 9 morrem e uma dá muito certo, que compensa muito mais, né? Do que aquelas 9 que morreram. Então, a gente vai pra um risco muito mais aceitável do que era antes, tá? Quando a gente trabalhava ali, né? antes, KPI pra ter clareza e transparência, hoje a gente olha um antagonismo, a gente vive, né? Lembra, VUCA? VUCA, a última letrinha ali é ambíguo, ambiguidade, poxa, as coisas, às vezes, são coisas ambíguas, Coisas antagônicas coexistem. Então, hoje a gente precisa de tanto da liberdade, né? Pras pessoas criarem, pra elas escolherem e tudo mais, mas a gente também precisa de um certo nível de controle, de dados, de interpretação, de governança. Então, como que a gente lida com esse antagonismo? Isso, nós que somos de RH, a gente tinha que estar, assim, ó, com esse tipo de atualização na nossa forma de olhar, no que é importante, no que mudou, na ponta da língua, e falar como que isso impacta a gestão de pessoas, a forma de dar espaço pras pessoas trabalharem. Eu tenho que dar e eu tenho que controlar qual é a medida, né? A diferença entre o remédio e o veneno não tá na dose. Então, como que a gente vai definir, calcular essa medida no nosso negócio, tá? Antes a gente falava aqui muito de máquinas pra trabalho repetitivo, então as máquinas aí só pra fazer o que é mais braçal, e hoje a gente tá ouvindo falar muito de deep learning, então, machine learning, né? A inteligência das máquinas, e aí, isso traz pra gente novas perspectivas do que é trabalho. Então, se eu vou ter uma parte que não é só o que era braço, que não é só o que era operação, indústria, que mesmo do trabalho, do escritório, essa máquina, ela faz, e muito, essa primeira base analítica, essa máquina faz, primeiro não, né? alguns níveis analíticos essa máquina faz, muito melhor do que o ser humano, então eu vou precisar ressignificar o trabalho, eu vou precisar pensar como que as pessoas iniciam carreira, porque, só nisso aí, né? Qual é a base de carreira típica de uma área corporativa? Eu começo aqui com um assistente, apoio administrativo, e venho pra carreira de analistas, então, isso tudo muda, se eu tenho máquina, machine learning, pra fazer toda essa parte analítica, que carreira é essa? Eu saio de estagiário pra consultor? Como que a maturidade acompanha? Quais são os aspectos emocionais que a gente vai fazer pra que isso tudo seja possível? Então, isso é uma coisa super importante pra gente analisar, tá? E aí, a gente, pra fechar aqui essa análise, a gente vem aqui, então, pros 6Ds, né? Desse processo aí do Peter Diamond, em que a gente olha a diferença entre o crescimento exponencial e o crescimento linear. O crescimento exponencial, o primeiro passo dele, o primeiro D dele, né? O digitalizado, depois tem o decepcionante, porque a curva do linear, ela começa mais ascendente do que a do exponencial, do digital, e aí, o terceiro ponto é o disruptivo, onde essas curvas se encontram, né? E aí, ali eu venho no desmaterializar, desmonetizar e democratizar. Então, agora a gente tá vendo também uma outra coisa que antes parecia super distante e que nessa época do Covid foi super importante pra ajudar até na produção de máscaras, que são as impressoras 3D, por exemplo. Antes era uma coisa que parecia, né? Muito longe. Hoje, pessoas já têm em casa, é claro que ele não tem a mesma capilaridade e penetração de mercado ainda, como tem um smartphone, mas a gente vai chegar lá. Então, e qual era o custo? O custo muito maior até um tempo atrás. Então, esse é um pouco das dicas, características dessa nova economia, da economia digital que eu queria trazer pra vocês, mas pra vocês pensarem, tem muito mais. Vou fazer alguns capítulos e vou salvar aqui pra vocês como entender esse contexto de nova economia e aplicar a realidade e a sua atuação como RH. Obrigado.